Olá, amores! E hoje tem mais uma receita gostosa e hoje tem almoço de domingo, né, Jorge? Voltamos! Voltamos com o almoço de domingo! E hoje, olha, preparamos uma receita muito gostosa pra você fazer e no seu domingo também. É um crepe gratinado de frango que, olha, tem certeza que vocês vão gostar. Bora pra receita? Vamos lá, Jorge? Vamos! Pra massa do crepe, nós vamos precisar de usar, ó, ovos, leite, farinha de trigo e uma pitadinha de sal. Dá pra fazer no liquidificador, mas eu vou fazer aqui, ó, na tigelinha pra te mostrar que dá pra fazer assim também. Bom, já vou quebrando aqui os ovos. Vou dar uma leve batida aqui nos ovos. Ó, já posso colocar o leite. E vai dando aquela misturadinha. A farinha de trigo, vai colocando aos poucos e vai misturando. Vou colocar também, ó, uma pitadinha de sal. É tipo assim, um tequinho só. Porque o recheio já tem sal, então a massa assim fica bem neutra. Pouquinho. Aí mistura bem, Eduardo. Mexe aí, Dudu. Força nos bracinhos. Bom, gente, a nossa massa aqui já tá prontinha. Você viu só? Não precisa de liquidificador, é bem prático mesmo. Então eu vou deixando aqui do ladinho e já vou mostrar pra você a frigideira aqui. A frigideira eu vou deixar aqui aquecendo. Se ela estiver levemente aquecida, a gente vai untar um pouquinho só de óleo. Mas bem pouquinho mesmo. Essa frigideira é meio diferente, né? É estilosa aí. Eu gosto dessa aqui. Essa aqui é uma panquequeira. Panquequeira. Panquequeira, tá vendo? Ela é bem mais fininha aqui do lado, olha, tá vendo? E o legal dessa frigideira aqui, eu vou falar a marca. É da Tramontina. Opa. Tramontina, pode patrocinar nós. Mas olha só. Ela tem um... Aqui no centro, tá vendo que tem uma bolinha aqui colorida? Sim. Então, a hora que ela muda de cor aqui, ela fica inteirinha vermelha, é sinal de que a frigideira já tá aquecida. É legal que ela te avisa a hora que a frigideira tá boa pra ser usada. Vou colocar um fiozinho aqui, ó, de óleo. Gente, é muito, muito, muito pouquinho mesmo. Acho que foi até demais. Vou colocar aqui, ó. E agora a gente já pode colocar aqui a massa do nosso crepe. Eu gosto de medir sempre, ela fica sempre do mesmo tamanho. Eu uso assim, ó, uma concha. Ou o equivalente é uma xícara de café. Aí já vamos despejar aqui. Ó, faz até barulhinho. Aí você vai assim, ó, espalhando a massa. De forma que ela fique assim, bem redondinha. Olha, veja que ela vai começando a secar, vai mudando de cor. Aí, ó, veja que ela vai soltando. Você vai pegando assim, ó, a espátula na pontinha assim e vai puxando aqui, ó. Veja como ela solta facinho, ó. Vem com a espátula e vira. Aí doura do outro lado. Ó, aqui ele já dourou do outro lado, ó. Tá prontinho, ó. Deixa um pratinho do lado, ó, pra você ir colocando. E aí, Jorge, vamos fazer também? Oi? Já falei que é fácil. Vamos fazer? Quero ver você fazer um movimento chefe aqui, ó. Você quer ver a palhaçada, né? É claro. Pode colocar? Pode, pode colocar. Vamos ver se o Jorge vai conseguir fazer. Pode pôr aqui, ó. Isso, põe no centro da frigideira. Aí vai espalhando muito bem. Tá ótimo. Tudo tranquilo aí? Tá tranquilo. Aí, tá vendo como ele já tá bem soltinho? Ah lá, soltou inteirinho, ó. Soltou inteirinho. Agora eu quero ver o movimento chefe, hein. Um, dois, três e... Tô achando que é brincadeira agora, né? Ah, meu Deus do céu. Já pode colocar ali do lado, Jorge. Ó, pra colocar ali do lado não precisa nem da espátula. Você chega aqui, ó. Opa, opa, opa. Desculpa aí. Pronto. Quase. Isso aí. Ah, lembrando, gente, que não precisa untar a frigideira toda vez que vai fazer. Uma vez só. Aprendendo a virar panqueca. Vem, mano. Ah, a pessoa tá se achando muito chefe, né? Que moleza isso. A moleza. Olha lá, ó. Ah, ah. Virou brincadeira agora, gente. Ah, gente, uma ideia super legal dessa massa aqui é que você pode fazer, assim, grande quantidade e congelar. Sabia, Jorge? Não. Não. Pois é. Dá pra congelar e dura. Tem uma validade de uns três meses. E os discos de crepe que já estão todos prontinhos. E olha só que belezura. Essa massa aqui renderam dez crepes. Dez discos, assim. Bom. Então agora eu vou deixar aqui reservadinho do lado e agora nós vamos preparar o recheio. Pro recheio, eu preparei aqui o recheio de frango, mas você pode substituir por outras coisas também. Fazer um quatro queijos, ricota, calabresa, carne moída, né? Bom, frango aqui todo mundo gosta, então vai de frango aqui. Além do frango, nós vamos usar milho em conserva escorridinho da água, ó, bem sequinho. Um tomate cortado picadinho. Salsinha picadinha a gosto. Requeijão. Aquele requeijão tipo catupiry, mais grossinho. Requeijão de copo, aquele cremoso. Creme de leite de caixinha. Páprica picante. Pimenta do reino a gosto. Uma pitadinha de sal. Ah, e vamos usar também aqui desse lado, Jorge. Queijo mussarela e queijo prato calado também. Eu vou colocar nessa vasilha maior e vamos misturar tudo e depois levar ao forno. Vou colocar aqui então frango. Fraguito. O milho. Tomate. Já vou colocar os queijos aqui também. O requeijão de copinho. Creme de leite. Vou colocar uma parte aqui desse requeijão cremoso, que ele é tipo catupiry. Uma parte eu vou deixar reservada porque a gente vai colocar por cima. Grudou aí? Grudou. Força. Agora a gente vem aqui com os temperos. Pimenta do reino. Pitadinha de sal. A páprica picante. E agora vou colocar a salsinha também. Vou deixar um pouquinho aqui pra gente depois dar uma caprichada no final. E agora aqui só misturar. Olha o trabalhão, hein? Ó, o recheio já pronto. Olha como fica cremoso. E olha que cor bonita que fica. Agora a gente vai deixando aqui reservadinho porque a gente já vai começar com a montagem. E agora nós vamos fazer a montagem do crepe. Olha, vamos fazer assim. Pra montagem a gente vai pegar um disco aqui, ó, da massa. Que eu fiz? Que o Jorge fez. Ele vai reforçar isso. Agora, olha, você aguenta. Aguenta você a semana inteira falando isso. Mas tudo bem, a gente supera isso. Mas vamos lá. Ó, com o disco aqui a gente vai pegar aqui o recheio. Pode pegar a porção generosa aqui e vai colocar ao meio. Bem no centro. Aí você vai fazer assim, ó. Tipo um brulho e um presente. Um presentinho. Vem aqui. Vem com a outra aqui. E fecha aqui. Ó. Vai ficar um quadradinho. Agora a gente vai colocar aqui nessa travessa. Atravessa é um tico com manteiga. Só manteiga. Só pra garantir depois que ele vai soltar bem fácil. Não vai grudar na forma. E você vai encaixando assim, ó. Do ladinho. Eu não sou muito bom de embrulhar presente. Mas pra desenbrulhar eu sou fera, hein? Deixar comigo. E você em casa também? Desembrulhar bem melhor. É bem melhor. É. Você é bom de embrulhar ou é bom de desenbrulhar o presente? Comenta aí. Não, e a pessoa aqui se empolgou, né? Então ele já falou que vai montar aqui o restante. É que é o seguinte. Me falaram que quem não dá presente também não ganha, entendeu? Então eu vou embrulhar uma aqui pra poder ganhar o presente, certo? Isso mesmo. Porque não dá o receio, certo? É a máxima da vida. Capricha bem aí, hein? Opa. Tá bom? Chefe, tá bom aqui a quantidade? Tá ótimo. Tá ótimo? Tem certeza? Tá ótimo? Acho que sim. Vamos dobrar. Dobra. Doba do outro. Ah, fechei. Fechou? Ah lá, já ficou uma trouxinha. Aqui. Coloca aí do ladinho. Prontinho. Bonitão. E agora é só montar o restante aqui, ó. Fechou. Tem um monte de massa ali ainda. Fácil então, Jorge? O pessoal em casa vai conseguir fazer então, né? Isso é legal. Vamos lá, gente. Moleza, moleza. É. Se eu tô fazendo, meu amigo, com certeza você fará também. Eu já fiz todas as trouxinhas aqui, ó. Vamos mostrar. E... Bom, agora a gente vai partir pra finalização. Eu vou colocar aqui... Lembra que eu falei pra você deixar reservado um pouquinho daquele requeijão cremoso? Aquele tipo catupiry? Ó, tá aqui reservadinho. Com ele a gente vai pincelar aqui em cima de cada presentinho aqui, ó. Assim. Porque a gente quer que ele fique bem cremoso depois, né? Aquele saborzinho bem gostoso. Prontinho? Ainda não. Agora eu vou colocar um molho de tomate. Esse molho de tomate, olha só que delícia, gente. É molho de tomate caseiro. Olha que delícia. Ó, molho de tomate caseiro eu já ensinei aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui pra você ir lá ver. Mas pode ser aquele molho de tomate também, né? Se você quiser mais praticidade. Vou espalhar. E por último aqui, vou colocar fatias de um mussarelo. Bom, agora sim a gente já pode levar ao forno pré-aquecido a 200 graus. Vai ficar por cerca de uns 20 minutos. Ou até, ó, fica de olho ali. Derreter o queijo, tá prontinho pra servir. Vamos lá, Jorge. Vamos que a fome tá grande aqui, hein? Eu tô sempre perguntando se tá pronto, né? Tá pronto? Pois é, né? Não, tá pronto. Olha só. Ficou bem gratinadinho aqui por cima. Olha só que lindo. E agora eu vou colocar a salsinha. Um pouquinho da salsinha que eu deixei reservado, ó. Olha, formou uma casquinha aqui, ó, do queijo. Olha, ó, crocante. Hum, que delícia. Meu Deus, quanto sabor aqui. Olha só, gente, que delícia isso. Vou cortar aqui. Nossa, ó, 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 ó. Olha a cremosidade disso, gente. Olha, ficou super cremoso. Tem que contar o sabor, que isso daqui deve estar maravilhoso. Olha. Olha, tá saindo fumacinha aqui, olha. Vai queimar a boquinha aí. Hum, isso tá bom demais. Hum, a gente pode fazer. Olha, Jorge, vem pra cá. Ó, 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 queijo derretendo, ó, com molhinho aqui. Missão comprida, hein, gente? Mas é, gente. Nosso almoço já ficou pronto. Viu só que é moleza de fazer. Tenho certeza que você também vai gostar de fazer aí na sua casa. Vai fazer o maior sucesso, né, amor? Ah, vai. Certamente que sim. Quero saber o que você achou. Então, ó, deixa o seu gostei. O seu gostei. Deixa aqui, ó, o seu gostei. Comenta, compartilha o vídeo com a família. E amamos muito te ver por aqui. E vamos almoçar. É isso aí. Bom almoço pra você também. Super beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora é minha vez, né? Eu tenho direito também. Eu também ajudei a fazer, ó. Ganhou o presentinho, então? É o presentinho. Tá bom. Bom? Tchau. Tchau.